Sessão Acústica, Rádio Globo Mais uma lançamento do Numanice, Hashtag 2 O nome da música é Fora de Si Mais uma vez, vitória pro seu ego Chega feito criança, me leva na dança Apaixonado, eu não te nego Me leva do céu ao inferno Faz meu corpo de objeto Olha nos olhos, geme baixinho Mais uma vez e eu me entrego Aí fico fora de si Tá favorável você em cima de mim Até esqueço que você não vale nada Enfim, pode até me dar onda Na troca de olhares Mas se não me der atenção Eu vou surfar em outros mares Quem é você, irmão? Que mexe com meu coração Chega do nada, some do nada Ainda quer tá na razão Quem é você, irmão? Que vem pra me enlouquecer Sabe que a luz é do mundo E ainda me quer só pra você Quem é você, irmão? Que mexe com meu coração Chega do nada, some do nada Ainda quer tá na razão Quem é você, irmão? Que vem pra me enlouquecer Sabe que é o dia do mundo Mais uma vez, vitória pro seu ego Chega feito criança, me leva na dança Apaixonado, eu não te nego Me leva do céu ao inferno Faz meu corpo de objeto Olha nos olhos, geme baixinho Mais uma vez e eu me entrego Aí fico fora de si É favorável você em cima de mim Até esqueço que você não vale nada Enfim, pode até me dar onda Na troca de olhares Mas se não me der atenção Eu vou surfar Quem é você, irmão? Que mexe com meu coração Chega do nada, some do nada Ainda quer tá na razão Quem é você, irmão? Que vem pra me enlouquecer Sabe que a luz é do mundo E ainda me quer só pra você Quem é você, irmão? Que mexe com meu coração Chega do nada, some do nada Ainda quer tá na razão Quem é você, irmão? Que vem pra me enlouquecer Sabe que a luz é do mundo E ainda me quer só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Eu aí está Obrigada, obrigada Sessão Acústica Rádio Globo Rádio Globo